Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero compartilhar aqui uma dica bem simples. Eu acho que eu já devo ter postado essa dica nas páginas ou então no blog, porque é algo bem simples mesmo e que eu tenho muita procura, que seria dicas para clarear a região do pescoço. E lembrando que essa diquinha também serve para o restante do corpo. Então a diquinha é, tenha sempre lá no teu banheiro um pouquinho de pó de argila verde. Pode ser outra argila, lama negra, argila branca, mas a argila verde, nesse caso, seria mais indicada. Tu vai usar esse pó de argila junto com o teu sabonete. Mais ou menos dia sim e dia não, ou dia sim e dois não. Na hora do banho, ali à noite, antes de ir para a cama, tu lavou essa região aqui e com a espuma aqui ainda do teu próprio sabonete, coloca um pouquinho do pó de argila verde e aplica uma espécie de esfoliação local e pode estender para o restante do corpo. Esfolia com pouca pressão para a pele não irritar, porque a coloração da pele, ela vai ficar em um tom mais regular com o passar do tempo. Não é na primeira semana, segunda semana, isso realmente leva tempo. Nessa esfoliação local, não tem um tempo certo. Esfolia ali um pouquinho, enfim, como tu esfolia o teu corpo normalmente ou como tu esfolia o rosto. A outra dica bem interessante, que na verdade ela completa, a dica da argila, seria misturar sempre no teu hidratante local um pouquinho de água de arroz. Então, tu vai sempre ter na geladeira a água do arroz. Eu já expliquei em vários vídeos aqui como faz essa aguinha. Eu até vou deixar um link aqui embaixo mostrando como que faz. A parte de um vídeo ali mostrando, porque é bem simples. Tu vai deixar a tua aguinha de arroz dentro da geladeira. Durante quatro dias, uma semana, ela dura ali dentro. Todos os dias, quando tu aplicar o teu hidratante após o teu banho, mesmo que não seja ali na noite em que tu esfoliou com a argila, tá? Mas todos os dias que tu aplicar o teu hidratante, na mão mesmo, colocou o hidratante, coloca um pouquinho de água de arroz. Mistura, vai ficar um pouco líquido, né? É normal. Mistura e passa ali no local, no teu corpo, enfim, né? Na hidratação diária. Água do arroz tu pode usar todos os dias. Quem deseja também aplicar apenas água do arroz, diretamente na pele, pode. Nesse caso, seria mais fácil tu ter um borrifador. E aí, saiu do teu banho ali, normal, borrifa a aguinha do arroz onde tu deseja. E essa água do arroz borrifada pode ser pela manhã ou à noite. E claro que a proteção solar, ela é muito importante pro rosto, pro corpo, pra saúde da pele como um todo. Eu só não indico aplicar aquela esfoliação com o pozinho da argila verde na região íntima, porque eu tenho a impressão de que a pele pode irritar. A dica era essa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.